O cara é denso, tá com esteroide, tá com esteroide. Não, mas ele nem treina. Não, tá com esteroide, tá com esteroide. Muito bem pessoal, tá eu e o cachorro dos esteroides, para justamente falar hoje sobre 10 diferenças entre hormonizados e naturais, que você não sabe. Então já começa o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo no canal, rumo a um milhão. Conto com você nessa jornadinha. Vamos para o número 10. Melhora do condicionamento aeróbico com os esteroides anabolizantes. Sabia que tem uma melhora do condicionamento aeróbico com alguns dos esteroides anabolizantes? Leandro Twin, por que que isso acontece? Pelo aumento das mitocôndrias e melhorando assim a oxigenação, a respiração, a troca gasosa celular. Mas não só, também porque aumenta o nível de cortisona plasmático, ou seja, no sangue. Assim fornecendo maior resistência. O que nos leva a diferença número 9. Alguns dos esteroides anabolizantes causam uma piora do condicionamento aeróbico. Portanto quando vai fazer a utilização de alguma droga específica, precisa ver para qual finalidade é. Sou um lutador, preciso de resistência, VO2 máximo. Para você não vai servir. Então se eu quero ser um jogador de futebol, e que pode ser surpresa para muitos, mas muitos jogadores de futebol, os esteroides anabolizantes. Tenho diversos exemplos para dar, não vou dar nenhum, porque não sou besta nem nada, mas tem muito. Aqui no fisicultura fica muito claro, porque aumenta a massa muscular e tal, mas você acha que é normal um cara treinar 8 horas por dia, ganhar massa muscular sem nenhum sintoma de overtraining. Então, dependendo, é um tipo de droga para ele, como por exemplo uma oxandrolona. Já se você usa uma metandrostenolona, um de anabol, a mesma coisa, você tem uma piora. Por quê? Porque ele te torna um ser mais anaeróbico, e com isso a glicose quebra sem a presença do oxigênio, o que gera ácido lático. Então é muito comum, se tiver alguém aqui que passou por isso, escreva aqui nos comentários. Leandro Twin, comecei a tomar algum esteroide anabolizante, comecei a sentir canelite no aeróbico, está vendo? Piora do condicionamento aeróbico, então depende do que usa. Justamente por acontecer a quebra da glicose sem a presença do oxigênio, com alguns esteroides anabolizantes, esse é um dos fatores, tem outros, mas você consegue um pump muito maior. Então é muito comum um hormonizado, quando treina, ele fica com o músculo muito cheio, muito denso, de chegar a doer em alguns casos. Já tive aluno que tinha que treinar, em uma divisão específica, posso explicar isso depois, ombro, tríceps e panturrilha. Como ele estava assistindo de esteroides anabolizantes, tomados conta pelo profissional competente, é óbvio, ele tinha tanto pump, mas tanto pump, que ficava tão duro quando ele treinava ombro, que ele não conseguia estabilizar o movimento para fazer tríceps. Então a panturrilha foi inserida no meio, para justamente tirar um pouco do ácido lático, e ele conseguir render no tríceps. Não é interessante isso? Número 7, risco de lesão articular. Ah, em que usa o esteroide anabolizante é menor, Leandro? Isso se acredita por quê? Ah, a deca ajuda na lubrificação, e tal, e tal, e tal. De certa forma ok, tudo bem. Porém, a gente tem que lembrar de que a força muscular, ela cresce muito mais rápido do que a condição articular. Então o que acontece? O indivíduo que está fazendo uso de esteroides anabolizantes, ele pode machucar a sua articulação muito mais fácil do que um atleta natural. Por quê? Porque o natural, apesar de ter uma baixa capacidade de recuperação, ele tem uma progressão de força muito equilibrada entre articulação e músculo. O atleta do esteroide anabolizante, o músculo dele, ganha bastante força, e a articulação não acompanha. Então ele aumenta a carga, a carga, a carga, se sente confiante, energético, e aí se machuca. Então se você está passando por isso, invista em bisete, em pré-exaustão, em super slow, em treinos mais densos, por exemplo, com menos tempo de intervalo entre as séries. Vou fazer um supino, vou dar um minuto e meio de intervalo? Não, vou dar 30 segundos, 45 segundos. Por quê? Porque aí na segunda série eu não vou conseguir tacar peso de novo, porque eu não recuperei completamente o meu substrato energético, porém vai responder bem para hipertrofia. Então tem bastante macetinha. Número 6, recuperação. Então claro, você fica um super ser humano, não adianta negar isso. Esteroide constrói campeão, Leandro Twin? Não. O que constrói campeão são atitudes. Ah, isso é clichê? Não é. Se acabar o esteroide anabolizante, Arnold ia ser campeão, Ronnie Coleman ia ser campeão. Só que a proporção ia ser menor, eles iam ser muito menores, isso é óbvio. Só que os campeões são os mesmos, porque campeão está aqui, atitude. Então a recuperação é muito melhor, eles conseguem treinar mais intenso, sem nenhum sintoma de overtraining. Então consegue treinar mais. Então você pega um indivíduo que precisa melhorar um soco numa arte marcial, ele consegue dar milhões de socos a mais, se for analisar num período, do que o outro cara. Então ele aperfeiçoa mais rápido, porque ele consegue repetir mais. Isso comparando um natural com um hormonizado. Recuperação muito melhor do hormonizado. 5, densidade muscular. E isso porque, por diversos fatores, mas pela retenção de glicogênio e nitrogênio. Então você tem um músculo muito mais denso. Então aquele cara ele anda, ele, mas caramba, aquele cara é denso. Claro, percentual de gordura também dá esse aspecto, porque tira gordura e tal. Não é só assim, ah, o cara é denso, está com esteroide, está com esteroide. Não, mas ele nem treina. Não, está com esteroide, está com esteroide, não tem como. Tem gente que não treina e tem uma densidade muito boa, porque justamente tem baixo percentual de gordura, tem uma misomorfia, falando de miofibrilas, bem legal. Então, mas a gente não pode negar de que os esteroides melhoram a densidade muscular. 4, com certeza, aumento de força. Tanto é que gera até um problema a nível articular, porque a creatina fosfato vai funcionar muito mais eficientemente, e com isso, adenosina difosfato, para ressintetizar em adenosina trifosfato ATP, que vai contrair o músculo e conseguir treinar mais intenso, funciona melhor. Então, nós temos um, uma melhora da força. Inclusive, lembrei aqui, falando de creatina, é outra coisa, mas sempre que você tiver uma dúvida, procure assim, Leandro Twin e a dúvida na frente. Então, por exemplo, Leandro Twin e creatina, você vai encontrar um vídeo meu. Sempre que você tiver uma dúvida, faça isso. Número 3, produção de neurotransmissores. Então, os esteroides anabolizantes, eles são precursores, de certa forma, de neurotransmissores. Então, por isso que, por exemplo, o indivíduo consegue ter mais disposição. Epinefrina, norepinefrina, ou adrenalina, noradrenalina, que são responsáveis, são catecolaminas responsáveis. Pela disposição, pelo foco, você tem uma maior produção. Porém, elas também tornam o indivíduo mais suscetível à irritabilidade. Nesse caso, você percebe uma piora do humor, uma melhora da disposição. E em drogas mais acentuadas, com o caso da trembolona, que ajuda muito nessa produção, isso pode desencadear algumas coisas desagradáveis. Como, por exemplo, dificuldade para dormir, por pensamentos super acelerados. Que até alguns fisiculturistas têm que usar ansiolíticos e antidepressivos. Então, os neurotransmissores sofrem alterações, que não necessariamente são sempre agradáveis. Número 2, efeito anti-catabólico. Então, os esteroides anabolizantes melhoram muito o sistema anti-catabólico. Portanto, o indivíduo consegue uma restrição calórica, sem perder massa muscular. Porque mesmo com déficit calórico, o balanço de nitrogênio, que é o fator final para o ganho de massa muscular, fica positivo. Então, ele consegue, mesmo numa restrição calórica, perder gordura mais rápido, e melhorar o seu anabolismo. Número 1, que é a continuação do número 2, ela deixa o metabolismo mais eficiente. O que permite uma dieta com um superávit calórico maior, sem demonstrar ganhos de gordura compatível com esse aumento no natural. E isso porque nós temos um aproveitamento melhor de todos os nutrientes, um balanço de nitrogênio que tende a ficar mais positivo. T3, T4 funcionando melhor. Então, tudo isso adere melhor a uma caloria mais alta. E aí o indivíduo consegue comer muito, sem engordar. É muito comum, já escutei pessoas falarem assim, nossa meu, o bom do esteroide é que quando você manda ele, você faz um dia do lixo zoado, no outro dia você acorda bem. Você fala, meu, não fiquei retido, não ganhei gordura, nada. E isso realmente é verdade. Mas bem, não tem como terminar esse vídeo sem falar dos efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes, para não dizer que eu estou incentivando. Fiz esse vídeo 5 anos atrás, perdoe tudo. Clica no gostei, se inscreva no canal, principalmente depois de você ver esse vídeo. Porém, vamos combinar, mesmo 5 anos atrás eu dava uma informação. É que o resto era ruim, mas a informação está boa, tanto é que eu estou indicando. Então fica com esse vídeo. Hoje vamos falar aqui sobre alguns colaterais dos esteroides anabólicos e uma possível tratamento, prevenção, enfim. A ideia não é incentivar o uso, falar que é seguro, nem nada do tipo. E sim mostrar para alguns malhadores do verão o quanto vocês estão por fora do assunto e estão se